10 exercícios e alguns alimentos, para ter uma boa visão. Manter os olhos adequadamente hidratados, é essencial para cuidar da nossa visão. Além disso, nossa dieta também desempenha um papel crucial ao nos fornecer os nutrientes necessários para mantê-los saudáveis. Há uma série de exercícios e alimentos, que nos ajudarão a ter uma boa visão. Se você quiser melhorar a sua saúde ocular, preste atenção neles, porque você perceberá a diferença. Conselhos para ter uma boa visão Piscar com frequência por 2 minutos Com um exercício tão simples, como piscar com frequência por 2 minutos, você conseguirá que a circulação sanguínea do seu corpo melhore acentuadamente. 2. Olhe para a direita, e movimente os olhos Olhe para a direita e mova seus olhos em linha reta Depois, faça o mesmo procedimento na direção oposta 3. Feche os olhos e tente relaxar Será importante fechar os olhos, e tentar relaxar A escuridão ajudará o bom desenvolvimento das células sensíveis à luz na rodopiscina Esta é uma substância necessária, para ter uma boa visão 4. Tente mover os olhos em diferentes direções Da esquerda para a direita, de cima para baixo, em um círculo, desenhando uma espécie de 8 5. Feche os olhos por alguns segundos e abra Repita este processo de fechar os olhos por alguns segundos e abri-los várias vezes O exercício ajudará a relaxar os músculos dos olhos, e ativar a circulação sanguínea 6. Pressione as pálpebras com os dedos Faça força sobre as pálpebrais com os dedos Segure por 2 segundos, e faça uma série de 4 a 5 vezes O exercício irá melhorar a passagem do fluido intraocular 7. Desenhe formas geométricas com os olhos Desenhe formas geométricas simples com os olhos abertos, e faça o mesmo com composições mais complexas 8. Feche os olhos e mova os globos oculares Feche os olhos lentamente, e mova-os para cima, e para baixo Repita este processo de 5 a 10 vezes 9. Concentre-se em objetos próximos Outro exercício muito útil, é colocar o foco em objetos próximos de você Localize e concentre sua visão em algum objeto próximo E, em seguida, mova seus olhos para um objeto mais próximo, ou mais longe, e repita este procedimento 10 vezes 10. Gire a cabeça Se você fizer rotações com a cabeça que vai de um lado para o outro, e de cima para baixo, ativará sua circulação sanguínea Alimentos que irão ajudá-lo a ter uma boa visão Além de praticar esses exercícios, você também pode comer uma série de alimentos, que o ajudarão a ter uma boa visão Eles são os seguintes Vegetais de folhas verdes Os vegetais de folhas verdes são ricos em beta-carotenos, essenciais para a formação da vitamina A É uma vitamina que gera o retinol, algo que ajuda na formação da retina e previne a síndrome do olho seco Entre os alimentos que são bons para os olhos de folhas verdes estão a acelga, escarola, aipo ou alface Melão Os frutos amarelos, como o melão, são ricos em vitamina A, e portanto, são bons para a saúde dos olhos Alimentos ricos em vitamina C Alimentos ricos em vitamina C, como laranja, são perfeitos para os olhos Este tipo de ingrediente contém um antioxidante eficaz, quando o objetivo é aliviar a deterioração produzida pela velhice e pelos radicais livres Esses alimentos servem para reestruturar o colágeno e prevenir complicações oculares derivadas da velhice Salsa Além dos cítricos, há uma série de condimentos, como a salsa, que são ricos em vitamina C, e que são recomendados em nossa dieta A salsa é projetada para aumentar os níveis de vitamina C e ajudar a manter uma boa saúde visual Cenoura A cenoura é rica em beta-caroteno e vitamina A Além disso, também contém grandes quantidades de vitamina C e B1, e minerais como potássio e iodo Graças a estes antioxidantes, o envelhecimento dos olhos pode ser desacelerado de forma mais eficaz Fígado O fígado, de vaca ou frango, é rico em ácidos graxos ou ômega 3, por isso é um alimento indicado, para preservar a boa saúde ocular Finalmente, devemos ter em mente que, além de consumir alimentos, que ajudem a preservar a saúde da visão, é necessário realizar exames oculares regulares É a melhor maneira de prevenir qualquer tipo de patologia ou complicação da visão